Olá novamente, hoje viemos a casa da Jeninha, que é uma cadela, já velhota. Olá Jeninha, do Riscas, do Matias, de Simone, não sei onde é que ela está, ainda bem que está lá escondida, só espreitar com uma cabeça. Agora está aqui a simoneta, olha a simonetinha, a simoneta, a simonetinha linda, esta é a Jeninha, a Jeninha. Agora vamos lá comer a Jeninha, que é assim, um nico. Agora vamos lá comer a simoneta, ou Matias e ou Riscas. Esta lata tem ração especial com o Matias, porque ele é doentito e tem que-lhe dar uma razão própria. Anda, Matias, venha-lhe a todos. Agora vamos aqui preparar este trinquedo com a Jeninha, porque ela tem alguma ansiedade de separação, e a ideia é colocar aqui comida dentro, misturada com um bocado de biscoito e um bocadinho de paté, e depois deixar na sala para ela roer. Isto acaba tudo durante umas horas, ela está entreguida e não a drive, não a fazer cartas as neiras, não é? Chama-se a isto combo. Tem aqui um biscoitinho, ou pode ser com ração, só para dizer que a ração depois sai um bocado pelo buraco. Este tipo de brinquedos são muito interessantes para peixe. que têm problemas de comportamento, não só ansiedade de separação, mas também que passam muitas horas sozinhos, até os donos chegarem, e há uma forma deles se entreterem, porque isto vai largando a comida à medida que eles vão brincando. O meu antigo conga, o meu amiguinho conga. Vamos para a sala. Estes brinquedos também são interessantes, porque existem vários formatos, tamanhos, e depois há alguns redondos, as colmas, ranhuras, por onde a comida se liberta. E neste caso, para ela, também há poucas sorrinhos, neste caso, para ela, é por ela ser zénior, que a borracha é mais maleável do que falam do brinquedos. Ex-se. Ex-se. Ex-se meu o bem. A CIDADE NO BRASIL